Opa! Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no meu canal. Hoje vai dar vocês conseguindo pegar Robux na sua conta através de um APK Mod que tá muito top. Eu vou tá deixando pra você no comentário fixado desse vídeo, então já dá uma conferida lá, beleza? O download tá muito fácil, então continue assistindo o vídeo aí e é nóis! Então olha só, você acabou de chegar no canal certo, vai no comentário fixado desse vídeo. Antes de você ir lá no link que eu tô deixando lá no comentário fixado, peço que você deixe o like, se inscrevam no canal pra fazer tá funcionando, beleza? Da forma certinha. E também vai tá dando uma ajuda muito grande pra quem tá ajudando vocês aqui agora, trazendo o APK Mod atualizado que acabou de sair aqui pro Robux, beleza rapaziada? Então olha só, no comentário fixado que eu tô deixando pra vocês tem o link, beleza? Às vezes pode ser que eu não consiga fixar porque tem canais que não aceitam. E eu vou tá soltando em dois canais meu aqui esse vídeo, beleza? Que é pra tá ajudando todo mundo. Então vá no comentário fixado e escolha lá o... Entre no link na realidade, né mano? E você vai tá vendo lá o tutorialzinho de como você vai tá fazendo pra tá instalando aqui da maneira mais certa. Já coloquei 601 Robux aqui na minha conta. Vou tá colocando bem mais todas essas opções que tem aqui, mano, pra eu tá escolhendo. Olha só, já que chegou aqui na minha conta, somente você ativar. E outra coisa, tudo aqui desse Robux você pode tá usando aí na sua conta, que vai tá pegando de boa e não vai tá dando banimento na sua conta. Esse APK Mod aqui tá 100% funcional, beleza? Então você pode tá colocando vários Robux na sua conta e depois tá desativando ele pra não usar mais, beleza? Esse é o diferencial desse APK Mod. Então seja rápido, vá agora no comentário fixado. Eu tô usando já faz um tempo aqui, né mano? Eu já trouxe aqui outros tipos de métodos pra vocês aqui. Inclusive ontem, o método de ontem, o APK Mod tá totalmente atualizado também, beleza? Mas esse aqui é muito top porque dá pra você desativar e continuar usando sua conta novamente que os Robux vão tá continuando na sua conta, beleza? Então é isso, boa sorte pra vocês. No comentário fixado, mandando pra vocês que o link tá muito top. O site tá totalmente top pra tá ajudando você da melhor forma a pegar seus Robux. Só isso, tamo junto, família. Até amanhã, é nóis.